Olá turma, vamos falar hoje sobre Jean Piaget, que será o nosso objeto de estudo nesta videoaula da unidade 3. Esse aqui é o roteiro dessa aula, iremos abordar esses quatro tópicos e inicialmente vamos conhecer um pouco o nosso teórico. Jean Piaget foi um biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço. Ele foi considerado um dos nomes mais importantes de pensadores do século XX. O Jean Piaget fundou a epistemologia genética, que é uma teoria do conhecimento com base no estudo da gênese biológica, no estudo da gênese psicológica, desculpe, no estudo da gênese psicológica do pensamento humano. Antes da gente falar da teoria dele, vocês devem lembrar da nossa videoaula da unidade 2, onde nós abordamos as concepções de aprendizagem. Jean Piaget está incluído na concepção interacionista de aprendizagem. Na verdade, no século XX, essa concepção interacionista ganhou muita força e Piaget foi um dos seus principais expoentes. Tivemos também outros expoentes dessa concepção interacionista, que foram Wallon e Vygotsky, mas a teoria desenvolvida por Piaget se diferencia bastante da teoria desses outros dois que eu acabei de citar, ok? Tanto que a teoria desenvolvida por Jean Piaget é denominada construtivismo. Então, nos textos acadêmicos, quando vocês se depararem com a palavra construtivismo, lembrem-se de Piaget. Bem, mas nessa concepção interacionista, conhecimento, ele não está somente no indivíduo desde o seu nascimento, como está na concepção inatista e nem somente no ambiente externo, como preconiza a concepção ambientalista. A concepção do conhecimento, ela está na interação entre esses dois fatores, características inatas e ambiente externo. Mas Piaget foi além disso. E ele partiu de algumas hipóteses. A primeira hipótese foi que onde a vida, seja ela uma vida orgânica, mental ou social, há uma organização, na qual os elementos seguem uma lógica. E a segunda hipótese diz que a construção do conhecimento dependeria de mecanismos de equilíbrio orgânico, ou seja, da adaptação do indivíduo ao meio. Vejamos essa citação de Alencar. A autora diz o seguinte, Partindo da ideia de que o conhecimento é um processo que evolui progressivamente e que, portanto, deve ser considerado como tal, Piaget passou a investigar as raízes. As raízes são as origens e os mecanismos presentes nos avanços do conhecimento em diferentes etapas. As questões que nortearam seus estudos subsequentes foram como os conhecimentos se formam e se ampliam. Para Piaget, o conhecimento, ele é fruto de uma construção na qual as interações sociais são essenciais, são um ponto central. Quando interagimos com outras pessoas, damos os nossos significados às situações e quanto mais estímulos temos, maiores são as possibilidades que temos para desenvolver o conhecimento. Se nós traçarmos um paralelo com o ambiente escolar, isso fica muito claro. Uma criança, quando ela chega na escola, é a partir da interação que ela tem naquele ambiente com a professora ou as professoras e as outras crianças, é que ela vai sendo estimulada e quanto mais estimulada ela é, mais ela se desenvolve. Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo ocorre através de constantes desequilíbrios e equilibrações. Esses desequilíbrios, eles acontecem quando entramos em contato com algo novo, com uma situação nova, com uma informação nova. São acionados dois mecanismos para gerar um novo estado de equilíbrio. Esses mecanismos são a assimilação e a acomodação. A assimilação e a acomodação funcionam para proporcionar o equilíbrio quando temos contato com alguma informação nova que de alguma forma nos desequilibra do ponto de vista cognitivo. Vamos entender melhor o que são esses conceitos. O que é assimilação? Podemos dizer que a assimilação se dá quando um novo conhecimento é acessado pela estrutura cognitiva do sujeito. Quando esse novo conhecimento se parece com algo que já é conhecido por esse sujeito, fica mais fácil a sua compreensão. Só que esse processo de assimilação, ele é subjetivo, pois cada pessoa assimila as novas informações de forma individual. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Vamos imaginar uma criança bem pequena que na sua casa ela convive com gatinhos. Então, toda vez que aparece um gatinho, a mãe diz, olha filho, ali está o miau. Ele é o miau. Essa coisa do miau é muito usada com criança para nomear os gatos. Essa criança sai da sua casa, está na rua passeando com a família e de repente ela vê um cachorrinho. Quando ela olha o cachorrinho, ela aponta para aquele animal e diz, miau, miau. Por quê? Porque ela está vendo um animal que é peludo, que está andando sobre as quatro patas. Ela não sabe ainda fazer essa diferenciação. Então, ela generaliza. A nova informação a qual ela está tendo acesso, que é a informação cachorro, ainda está gerando um certo desequilíbrio para ela. Mas, nós temos a acomodação. Tem a assimilação. A criança foi lá, viu um animal diferente, mas que ela ainda não entendeu que não é um miau. A acomodação, ela acontece quando este novo conhecimento consegue estabelecer uma relação com os outros conhecimentos que já estão na estrutura cognitiva. Neste momento, ocorre a aprendizagem de fato. Então, aqui, as ideias antigas são mudadas e substituídas pelas novas informações. Há uma mudança nas estruturas cognitivas, criando um novo esquema de conhecimento. Então, a estrutura cognitiva da criança vai mudar quando alguém explicar para ela que aquele novo animal não é um miau, é um au-au, é um cachorrinho. E aí, a partir disso, a partir dessa mediação, que essa outra pessoa, que pode ser a mãe, o pai ou a babá, vai estar transmitindo para ela, ela vai começar a ficar mais esperta em relação às diferenças que existem entre esses dois animais. Embora a assimilação e a acomodação sejam processos distintos e opostos, numa realidade, eles ocorrem ao mesmo tempo. Vejamos essa citação de Davis e Oliveira. Ao longo do processo de desenvolvimento, existem, no entanto, ocasiões em que um desses mecanismos prepondera sobre o outro. Assim, há momentos em que a assimilação prevalece sobre a acomodação, como ocorre no jogo infantil, em que o mesmo esquema é aplicado a diferentes objetos ou diferentes esquemas a um mesmo objeto, modificando-lhes o significado. Vejamos aqui uma outra citação que vai auxiliar o nosso entendimento. Piaget acredita que existem, no desenvolvimento humano, diferentes momentos. Um pensamento, uma maneira de calcular, uma certa conclusão, podem parecer absolutamente corretos em um determinado período do desenvolvimento e absurdos em outro. As etapas de desenvolvimento do pensamento são, ao mesmo tempo, contínuas e descontínuas. Como nós vimos no exemplo da criancinha que aprendeu miau e depois ela aprendeu que existe um outro animal. Existe uau uau. Mas, para Piaget, o conhecimento é um processo que acontece ao longo de toda a vida dos indivíduos. Mas ele conseguiu notar que existem mudanças que acontecem ao longo do ciclo vital e que essas mudanças dependem da maturação e do desenvolvimento biológico. Isso é muito importante porque Piaget, ele foi, antes de tudo, um biólogo. E, ao fazer essa divisão das etapas do desenvolvimento cognitivo, a gente percebe que ele levou muito em consideração essa forma mais biológica de observação. Ele dividiu o desenvolvimento cognitivo em quatro etapas. A primeira etapa, ele chamou de etapa sensório-motora, que é a etapa que se inicia no nascimento da criança e vai até mais ou menos os dois anos de idade. Nessa etapa, a criança, ela é muito presa ao aqui e agora. O conhecimento é construído a partir dos órgãos do sentido. Por que a criança é presa ao aqui e agora? Porque ela ainda não tem a noção de passado, de presente e de futuro. Para ela, é o que está acontecendo no momento, que é o que importa, que é a vida. E o conhecimento construído a partir dos órgãos do sentido tem tudo a ver com a nomenclatura sensório-motora. Porque toda a experiência da criança se dá a partir do seu tato, do seu paladar, da sua visão, da sua audição. Ela conhece o mundo a partir dos órgãos do sentido. Nessa etapa, a afetividade e a inteligência estão indissociáveis. Esse eu, entre aspas, seria o que nós denominamos de subjetividade, que aqui, nesse início da vida, ainda está bastante embrionária. Mas a criança, paulatinamente, torna-se capaz de se diferenciar das outras pessoas. As concepções de tempo, espaço e causalidade começam a ser construídas e também ao início da função simbólica. Isso mais ali para o finzinho da etapa sensório-motor. Em seguida, nós temos a etapa pré-operatória, que vai dos 2 aos 7 anos. Aqui, há o aparecimento da linguagem oral e também o desenvolvimento de esquemas representativos simbólicos. Ou seja, esquemas que exigem a existência de uma ideia pré-existente a respeito de algo. Então, percebam que aqui, a questão é da formação dos esquemas, a partir da assimilação e da acomodação dos conhecimentos, vai se tornando mais desenvolvida. Também, na etapa pré-operatória, há prevalência no início da etapa do pensamento egocêntrico, que é a possibilidade de ações mentais interiorizadas. Esse pensamento egocêntrico diz respeito à incapacidade que a criança ainda tem nessa fase, principalmente no início, nos 2, 3 aninhos de idade, a incapacidade que ela tem de ver as coisas do ponto de vista das outras pessoas, tá? Isso daí, segundo o Piaget, é uma característica biológica. Nós, seres humanos, só conseguimos desenvolver essa capacidade de nos colocar no lugar das outras pessoas, de termos comportamentos empáticos, mas ali do meio para o final dessa etapa pré-operatória. Nessa etapa, também percebemos o animismo e o antropomorfismo. O animismo é a característica de atribuir sentimentos humanos às coisas e animais. Então, a criança fala muito naturalmente, né? Que ele está brincando com um bonequinho e o bonequinho ficou muito triste. Isso acontece também com os animais. E o antropomorfismo é a atribuição de formas humanas a objetos e animais. Na etapa operatória concreta, que vai dos 7 até mais ou menos 11, 12 anos, o pensamento, ele já se torna mais lógico e objetivo. A criança, nessa etapa, também consegue desenvolver o pensamento reversível, que é o pensamento operatório. Um exemplo, vocês podem perceber muito claramente nessa continha de matemática. Nessa etapa, a criança entende que 2 mais 3 é igual a 5 e que 5 menos 3 é igual a 2. Ela já consegue ser capaz de ter essa compreensão de reversibilidade. Nesse período, o pensamento também passa a se basear mais no raciocínio do que na percepção imediata das coisas. Então, a criança, ela desenvolve o seu pensamento a tal ponto que ela já consegue fazer algumas abstrações. Ela não está mais tão dependente só dos seus órgãos do sentido, daquilo que ela consegue ver ou ouvir. A etapa operatória concreta, também, dando continuidade, podemos citar aqui Davis e Oliveira, que nessa citação dizem que neste período de desenvolvimento do pensamento operatório, é denominado concreto porque a criança só consegue pensar corretamente nesta etapa, se os exemplos e materiais que ela utiliza para apoiar seu pensamento existem mesmo e podem ser observados. Isso é importante porque representa uma diferenciação com a etapa posterior, que é a etapa operatória formal, que se inicia ali pelos 12 anos e vai adiante. Na etapa operatória formal, o pensamento, ele se torna mais livre das limitações da realidade concreta. Então, aqui, a capacidade de abstração, de interpretação, fica muito mais desenvolvida. O surgimento do pensamento hipotético-dedutivo permitirá ao adolescente projetar o futuro. Também, na etapa operatória formal, é possível pensar de modo lógico e correto, mesmo se o que se pensa sobre não estiver compatível com o mundo real. Então, aqui, o pensamento, o desenvolvimento cognitivo já chegou num estágio tão mais avançado que os estágios anteriores, que os indivíduos já são capazes de fazer elaborações muito mais abstratas, sem necessariamente terem que se basear em coisas concretas, em coisas materiais. O Piaget, ele acreditava que todas as pessoas passam por todas essas etapas na sequência que ele propôs. Porém, é importante vocês terem em mente que o início e o término de cada uma dessas etapas depende de pessoa para pessoa, varia de pessoa para pessoa. E essa variação está muito relacionada tanto com a carga genética trazida por cada pessoa, como também pelas influências do ambiente, pelas interações que cada um tem a oportunidade de ter ao longo da sua vida. Essas idades que ele propõe também, de início e de término de cada etapa, elas são apenas uma referência, mas não devem ser encaradas como uma norma rígida. Aqui, dentro da teoria desenvolvida por Piaget, a gente pode considerar que as contribuições que ele fez para a aprendizagem escolar, para o professor, são as seguintes. Primeiramente, em relação ao papel do professor. O professor é o elemento mediador primordial, especialmente se a gente pensa no ambiente escolar. Isso significa que o professor tem que ter consciência do seu papel enquanto intencional. Ele tem que planejar as suas atividades de forma a ter uma intencionalidade para gerar estímulos nos seus alunos. Isso ele consegue fazer quando ele consegue, de fato, ser um mediador. Como que a gente pode entender essa mediação? Essa mediação acontece justamente nesse processo de desequilíbrio e de equilíbrio. Quando o professor consegue proporcionar para os seus alunos a assimilação e a acomodação que nós falamos anteriormente. Então, ele deve favorecer situações que sejam potencialmente desequilibradoras. E criar possibilidades para que a criança seja ativa, para que ela possa começar e finalizar as suas atividades. É muito importante também que o professor tenha em mente a importância dos erros. Devemos respeitar os erros decorrentes do processo de aprendizagem, porque é a partir desses erros que a criança tem realmente a condição de avançar na sua aprendizagem. E uma outra coisa interessante dos erros é que os erros também funcionam como uma baliza para o professor, para que o próprio professor consiga compreender o que ele deve trabalhar mais com a sua turma ou com aquele aluno especificamente. Também é importante que a criança seja considerada um ser integral. O que significa isso? Significa que a criança, e não somente a criança, qualquer estudante, qualquer aluno de qualquer faixa etária, deve ser visto como um ser biológico, afetivo, cognitivo e social. Para que vocês se aprofundem mais no conteúdo que a gente trabalhou nessa videoaula, leiam o capítulo 1 deste fascículo aqui, o fascículo Psicologia da Aprendizagem. Essas foram as referências que eu usei para preparar essa videoaula. Espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento e desejo bons estudos a todos.